Olá príncipes e princesas desse canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos aqui para mais um passo a passo do nosso jogo de tapetinho do garantido, né? Eu comentei com vocês, eu moro em Manaus, eu comentei com vocês a respeito de uma festa que a gente tem no município aqui de Parintins, que é uma disputa entre dois bois, que é o boi garantido e o boi caprichoso, né? Eu estou caprichoso, mas eu estou fazendo o kit do garantido. Mas eu vou trazer um kit do caprichoso também, com certeza que eu não vou deixar por menos, né gente? Claro, eu me chamo Angela Braga, sou da Ateliê Superação, o nosso canal tem o intuito de trazer coisas rápidas, fáceis para que quem nunca pegou uma máquina de costura possa fazer tranquilamente, tá certo? Então, vamos ao passo a passo, vamos a mais um passo a passo, que eu vou estar postando para vocês em sequência, tá? Eu estou deixando gravado, porque eu vou me ausentar, então eu estou deixando gravadinho aqui para vocês que eu não sei se lá onde eu vou estar, eu vou conseguir postar vídeo, mas eu vou levar minha guerreirinha lá Vou fazer algumas coisas, que eu não consigo ficar muito tempo longe dela, claro Mas só que eu não sei se eu vou conseguir postar. De qualquer forma, eu vou tentar, tá bom? Esse é o último tapetinho do nosso kit Então, olha, eu já posicionei errado aqui, que não é assim Eu estou com uma base de gorgorinho, 45 por 70, tá? Aqui eu estou com um quadradinho de 11 por 11 Eu encontrei o meio dessa base, tanto assim quanto assim Deixa eu mostrar aqui Aqui, eu encontrei o meio, tá? Marquei E vou posicionar aqui o meu quadradinho Esse meio aqui não marcou muito bem Pronto, agora marcou legal E aí eu vou posicionar o meu quadradinho Aqui no meio Da forma, na mesma direção do tapete também Agora nós vamos fazer um quadrado Aí a gente pode, aqui meninas, a gente pode começar Em qualquer das laterais, não tem problema, tá bom? A gente tem duas opções Coloco a faixa aqui, desse lado e desse lado E depois eu venho com as laterais Ou eu posso vir rodeando Eu vou colocar aqui, aqui e depois aqui, tá bom? Ou você pode vir no horário Nas faixas na mesma cor, né? A gente tá trabalhando só com duas cores Então fica bem mais fácil Vamos lá Deixa eu baixar aqui E vamos que vamos Vou colocar minhas faixas todas jogadas aqui no chão Porque eu coloco na minha perna escorrega e cai Já encontrei um pedacinho aqui Ó Vou posicionar aqui Na parte de cima E a outra na parte de baixo do tapete Eu tô com essa tesoura grande Eu não gosto de cortar linha com ela Mas eu não achei a minha tesoura de cortar linha Maria Nátaly deve ter colocado em algum lugar Aqui, ó Posicionei aqui Aqui não tem problema isso aqui, tá? Porque vem a faixa aqui Então não vai alterar em nada E aí eu vou colocar Outra faixinha No lado oposto Costura de uma engelhada Aqui Lado oposto E vou Despontar Ela vai ficar praticamente com o mesmo desenho A diferença é que as costuras vão ficar diferentes Coloquei na parte de cima e de baixo do meu tapete Aí agora Fica a critério de vocês Se vocês querem usar A faixa branca aqui Ou querem continuar com a vermelha Tá? É isso que eu digo pra vocês Só vai modificar O... Não vai modificar o desenho do tapete Só A forma das costuras Só isso Entendeu? Então Eu vou Colocar a faixa branca Aqui Que aí fica o branco nas laterais E o vermelho Aqui Tapete Tapete não A costura criativa em geral O bom É que a gente Tem milhões de possibilidades Gente Milhões Sabe? Você pode criar mesmo Fazer da forma Que a tua imaginação E até onde a tua imaginação te levar Tá? Vão sem medo Vai sem medo de ser feliz E se você tem medo Nas peças Tem medo de gastar material Que realmente Tá muito caro É... Tecido Ficou bem... Teve um reajuste Bem salgado Nos preços Pega um... Compra o TNT Faz uma peça teste Mas Só não pode uma coisa Gente Deixar de fazer Isso Jamais Tá bom? Tem que tentar Tem que fazer E... Eu garanto pra vocês Que vocês vão se surpreender E com o resultado Porque a costura criativa Ela não te limita O nome já diz Tu usa a tua criatividade Se não dá de um jeito Dá do outro E... Isso é muito legal Aquilo que não te bitola Que não te deixa É... Em uma direção só Isso é bacana Olhando em uma direção só Ó Certo? Coloquei os dois vermelhos Aqui Os dois brancos Na laterais Agora eu vou Vim com o meu vermelho Aqui Novamente Vim com o meu vermelho E... Vim com o meu vermelho Aqui Vim com o meu vermelho O desenho do tapete a gente vai fazendo como a gente quer, entendeu? Essa parte é muito legal. Venho para o outro lado, coloco mais uma pastinha vermelha. Tem tecido que só dá para a gente cortar na hora da confecção, meninas, porque desfia bastante. Esse aqui é um deles. Ele desfia muito mesmo. Venho aqui, vou fazer o meu peixe ponto. Então, vamos lá. Vermelho, vermelho, branco, branco. Vermelho, vermelho, branco, branco aqui nas laterais. Vamos lá. 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 Se puder, não encaixe pequeno. Cranco na outra lateral. Cranco na outra lateral. Cranco na outra lateral. Então, meninas, ó. Dei uma adiantada aqui. E aí, vou colocar essa última faixa. Nas pontas do vermelho, como a gente começou, foi só seguir a sequência. Olha, eu volto com vocês e acaba a minha linha da bobina. Que legal. Deixa eu trocar aqui rapidinho. E aí, ó. Nossa última faixa. Eu venho e vou pespontar. Aí, ficou... Faltando uma. Uma beirinha aqui de cada lado. Mas eu vou... Eu vou cortar, porque não cabe mais uma faixa, né? Ó. De todos os dois lados ficou faltando uma beirinha. Então, não cabe mais uma faixa. Inteira. Eu vou passar uma costurinha aqui pra segurar essa última faixa. E vou... Acertar. Tirar as sobras, né? Tirar todas as sobras. E volto pra gente... Passar mais uma costurinha aqui. De segurança. Porque são tecidos bons. E aí, eu volto... Correto é passar essa costura, meninas. Pela parte... De trás. Mas aqui, como o tecido é branco, tá dando pra eu ver... A... A lateral. Tá bom? Eu vou acertar tudinho aqui. E volto com vocês pra gente fazer o acabamento. Pronto, meninas. Vamos só finalizar o tapetinho. Ó. Ficou dessa forma. E aí, a gente... Vai só fechar aqui com chave de ouro. Fazer o nosso acabamento. Certo? Ó. Aqui, a mesma coisa. Vou virar a minha pontinha pra cá. E vou costurar. E vou costurar. Mas, meu Deus... O que que acontece aqui? Não vou pausar, não. Tá difícil terminar esse vídeo. Vamos lá. Vamos lá. E corto com uma sobra também, ó. Da mesma forma, tá? Corto com uma sobrinha e... Dobro para a lateral. O mais unido possível, tá, meninas? Pra não ficar sobrando tecido. A gente vem aqui. Vira. Ó. Aqui que eu digo pra vocês. O mais unido possível pra ficar o acabamento. E aí, mesma coisa. Dobro uma vez. Dobro duas vezes. E finalizo. Meninas, nesses acabamentos aqui, se vocês quiserem dar uma segunda costura, fazer uma segunda costura aqui, olha, fica muito legal também. Tá bom? Experimentem aí e vejam de que forma que vocês querem fazer. Fica muito legal com essa segunda costurinha. Então, é isso. Nosso tapetinho finalizado. Agradeço. Agradeço a paciência. Mais um vídeo finalizado. Muito obrigada. Que Deus abençoe, proteja, guie cada um de vocês. Tá bom? E cuidado. Vamos continuar nos cuidando porque a pandemia não acabou, infelizmente. Então, quem não tomou a vacina, corre e vai tomar. Gente, é sério. A vacina protege. Vocês estão vendo agora com essa nova variante. Muitas pessoas estão sendo contaminadas. Mas o índice de morte é mínimo. Então, é a vacina que tá funcionando. Vamos nos imunizar. Eu tô louca que chegue logo a data da minha segunda dose. Todos os dias eu vou no Imuniza Manaus. Que é o site onde a gente consulta se já tá liberada a terceira dose. Né? E infelizmente a minha ainda não tá. Mas eu tô todos os dias verificando isso. Porque eu tô vendo o resultado das pessoas vacinadas. Tá certo? Fiquem todas com Deus. Muito obrigada. Beijo no coração. Amo vocês. Amo vocês.